Música Banheiro com problema, cerca cortada, superlotação e uma série de problemas estruturais. Esta é a realidade da unidade do Sidetran de Confresa, que além dos atendimentos do município, atende ainda algumas cidades circunvizinhas. As denúncias envolvendo as condições do prédio e seus problemas são antigas, porém, agora além desses, a unidade tem sofrido com a quantidade de roubos e furtos que têm sido registrados no pátio. Os furtos são registrados principalmente no período noturno. Atualmente, existem aqui no pátio do Sidetran de Confresa mais de 600 veículos, entre motos e também carros. Nos últimos três meses, mais de 10 boletins de ocorrência foram registrados e em muitos casos, os bandidos deixam os veículos assim, totalmente desmanchados. Os furtos de peças abasteceriam um comércio paralelo e ilegal no maior município do Norte Araguaia. Nesta semana, a polícia militar chegou a efetuar a prisão de dois menores que teriam realizado um furto durante o final de semana passado à sede do Sidetran. Procurada, a chefe da unidade não quis gravar a entrevista, mas confirmou os problemas considerados por ela como sérios. Ainda de acordo com ela, toda a situação já foi levada ao conhecimento do governo do Estado. Atualmente, a unidade só recebe veículos de duas rodas, em virtude da superlotação. Alguns carros estão do lado de fora por falta de espaço. Música Procurada, a assessoria de imprensa do Detran do Estado de Mato Grosso confirmou o conhecimento da situação considerada pelo departamento como gravíssimo, uma vez que a superlotação segundo a assessoria de imprensa é um problema registrado em quase todas as unidades do Estado. Em nota, o Detran informou ainda que está se reorganizando após a transição de governo para resolver a questão. Música